Olá, muchachos, muchachas. Que tal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Eu sou o maestro Daniel, vamos estudiar. Olá, galerinha, tudo bem? Sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos a mais uma aula. Então, galerinha, nós hoje vamos falar de um pouco, remetido aí, vamos falar de um gênero específico dentro de uma tipologia também específica. Sempre tratamos dessa relação entre tipo textual e gênero textual. Hoje nós vamos trabalhar um pouco do texto informativo com o gênero notícia. Então, nossa temática de hoje é las notícias. Slide na tela. La notícia no tipo textual informativo que narra um leite atual e de interesse público. Então, galerinha, notícia, né? Um gênero, um texto aí do tipo informativo que narra um fato atual e de interesse público, né? Geralmente, se difunde em diferentes meios de comunicação, diário, rádio, televisão, internet. Ou seja, ele se difunde, né? Ele se transmite aí nos mais diferentes tipos de comunicação. Os jornais impressos, né? Os diários, revistas, televisão, internet, né? Sua objetiva principal é informar de forma objetiva ao que ocorreu. Se ele entrou em uma opinião do periodista, que esse área vai empatada. Ou seja, o objetivo principal é informar de uma forma objetiva, clara, né? O fato que ocorreu. Sem deixar ali ou embutir nenhum tipo de opinião, né? Então, a notícia, ela não tem esse valor de você colocar um determinado ponto de vista, né? Você tem que formar as coisas como elas realmente aconteceram, né? Ou seja, de forma imparcial, tá? Ah, professor, mas a gente nota que meio que, né, algumas notícias, elas são colocadas ali um pouco de opinião ali, meio que embutida, né? Meio que sorretar a mente ali para a pessoa não perceber, né? Mas a gente percebe isso. Tá correto? Não, pessoal, como eu disse, né? A notícia, ela deve ser imparcial. É claro que tem autor, né? Que ele utiliza ali mecanismos, né? Sociais, políticos, para colocar um pouco de pimenta ali naquela informação, né? Mas o certo mesmo do gênero é você transmitir os fatos, né? Ou transmitir os fatos da maneira verdadeira que ocorreu. Sem aumentar e sem diminuir nada, tá? Então, a notícia, né, deve se referir a um acontecimento, ou seja, deve se referir a um acontecimento, né? Acontecimento esse, né, que seja atual, né? Ou seja, você não vai colocar uma notícia, né, do ano de 2022, né? Se referindo lá, sei lá, a 1930. A não ser que esses dois tempos aí tenham algum tipo de relação, né? Por exemplo, sei lá, um serial killer cometeu aí uma bárbara de assassinato, né? E aí passou muito tempo sem se saber que era o serial killer. E aí vamos supor, né, que nesse ano tenha se descoberto, né, quem era o serial. Aí sim, você pode fazer um recorte histórico, né? Para poder o quê? Puxar, né, o caso lá das décadas anteriores para finalizar uma nova notícia, né? Mas aí, como eu estou dizendo, né? A notícia, ela precisa ser atual. Então, embora os fatos tenham acontecido no passado, né, o momento em que se dá a notícia deve trazer alguma nova informação daquele passado. Então, outra característica, né, tem que ser verídico, né? Ou seja, tem que ser verdade. Porque se não for verdade, né, aí é o que chamamos das famosas fake news, né? Que é notícia falsa, tá? Então, ela tem esse caráter com a verdade. E tem que ser de interesse para todos e contar com uma certa periodicidade. Ou seja, tem que ser do interesse público, né, um interesse coletivo e contar, né, com uma certa periodicidade. Ou seja, uma constância linda, né? A notícia responde a seis perguntas básicas. Ou seja, ela responde a seis perguntas. Que é o quê, né, o que ocorreu, que é o que aconteceu. O donde, né, que é o lugar. Que lugar aconteceu? Quando ocorreu. Ou seja, tempo, né, quando aconteceu. Como, denota modo, né, de que modo aconteceu. Que modo ocorreu. Quem é só novos involucrados. Ou seja, quem são as pessoas envolvidas. Por que ocorreu? Por que aconteceu? Então, a notícia, né, de forma bem clara, ela deve responder a essas perguntas, né? Então, a estrutura da notícia tem a forma de pirâmide. Pirâmide essa invertida, né? Pois lá, depois vai desde o mais a o menos importante, né? Ou seja, vai desde o mais ao menos importante, né? Então, vamos lá. Começamos ali com o título, né? Pirâmide começa de cima para baixo. Então, nós temos que ter o título da notícia, né? Que é a temática maior. Depois do título, né? Que é aquela, geralmente nos periódicos, nos jornais, né? Ou até mesmo na internet. Esse título, ele está em tamanho, né, maior. Então, a letra está em formato maior e muitas das vezes está destacada em uma cor, né? Mais escura, em negrito, né? Para ganhar ali uma certa ênfase. Aí nós temos a entrada, né? A entrada é justamente, né? Onde se responde a essas questões. Que, quem, como, quando, donde e por quê, né? Depois da entrada, nós temos o corpo de la notícia. O corpo de la notícia, né? É onde se coloca o contexto, né? Os antecedentes, os fatos, né? As informações ali pertinentes àquela notícia, tá? E depois nós temos ali, de forma minuciosa, né? Os detalhes. São justamente esses fatos menores, né? Ali os pormenores, que são o enriquecimento ali da informação, né? Na preciosidade de detalhes ali. Aí nós temos também, né? A estrutura, né? Dela notícia. Então, a estrutura da notícia, nós temos o quê? A epígrafe ou antetítulo. Que é uma palavra ou frase que vai sobre título e contribui a contextualizar. Renamente vai inscrito em lugar de onde proviene na notícia, né? Então, essa epígrafe ou antetítulo, né? Geralmente, dentro dos jornais impressos, né? Que quase não estão mais em circulação. Geralmente, antes de chegar na notícia, você tinha na capa ali desse jornal, você tinha ali um pequeno resumo ali, né? Um pequeno epígrafe ali do que ia tratar seguintemente, né? Você ia lá na página para poder ler a notícia. Nós temos a titular. Titular é a informação mais importante da notícia. Resume de que se trata e está inscrito com letras grandes. Justamente o título, né? Aí nós temos, abaixo do título, a barrada. Barrada, galera. Mas nada mais é do que... Abaixo da notícia tem a data, a hora e, geralmente, ali, né? Uma das informações que estão bem pequenininhas, né? É abaixo da notícia. Então, a gente chama aquilo ali de barrada, né? Aí nós temos também, né? Olha só, né? Mais voltando, precisamente, a essa barrada, né? Um exemplo aí, ó. Nós temos a epígrafe, onde é título, né? E nós temos o título ali, ó. Letra maior, né? Destacada ali, é barrada, ó. Que é também chamado de subtítulo, né? Abaixo do título, né? Então, ali, ó. Os restos tendiam dois mil anos, mas que elas pirâmides do Egito. Ou seja, os restos teriam dois mil anos a mais, né? Que as pirâmides do Egito. Ou seja, descobrem cidade mais antiga da Europa, né? Descoberta na cidade mais antiga aí da Europa. Aí nós temos, né? A Entradilha, né? Geralmente, a explorar justamente aquelas seis perguntas, né? Que nós fazemos para poder destrinchar, né? Uma notícia, né? Que é o quê, o quem, como, de onde, o quando e por quê, né? E aí nós voltamos novamente, né? Nessa questão da pirâmide invertida, que ela mostra a estrutura de uma redação, perdão, de uma notícia. Aí nós temos o corpo, né? Da notícia e a imagem, né? Geralmente, as notícias, elas trazem imagens, né? Para poder você se situar melhor dentro do cenário, né? Da situação, né? É claro que nessa questão da imagem, nós temos também algumas limitações, né? Por exemplo, a exposição de menores de idade, né? Geralmente, se a notícia envolve situações com menores de idade, essa imagem, ela não é mostrada, né? Também tem cenas muito fortes, né? Como essa questão dos crimes hediondo, cabeça decapitada, né? Geralmente, se tenta manipular essa imagem para ficar meio distorcida, né? Para a pessoa não ter ali uma visão real de como foi fato pela questão mesmo, né? Do quão bárbaro foi, né? Então, há meio que uma preservação também em determinados tipos de imagem. Também de conteúdo sexual, né? De estupros, essas questões. Essas imagens, elas são preservadas, né? Para garantir a dignidade da pessoa humana, tá? Então, o corpo, ele é a informação em si, né? E aí, nós temos, de forma bem clara, né? Uma notícia dividida aí em suas estruturas, né? Então, observe ali, né? Nós temos ali a epígrafe, que é aquilo que vem antes do título, né? Nós temos o título ali, que está em letras maiores, de coazul. Supera Canales, Emblemático, Lodecablo, TV Educa Chile, e a terceira, CNN Infantil, mais Bicin Chile. Ou seja, né? A TV Educa Chile se coloca aí como uma das mais assistidas aí, né? Referente a conteúdo infantil. Aí, nós temos a entrada, que é justamente essas informações, né? Onde a gente responde aquelas seis perguntas, né? E nós temos ali o corpo da notícia, né? Que, de certa forma, ali nós temos os detalhes, né? E outras informações, né? O passo a passo de como ocorreu, né? Os fatos ali, tá? Então, né? Perguntas claves, as perguntas chaves, né? Não te obedeis, ou seja, não se esqueça, né? Para que uma notícia entregue efetivamente sua mensagem, ou seja, para que, de fato, a notícia entregue a sua mensagem, ela deve responder, né? As seguintes perguntas, né? Quem? Quem é o protagonista? O que, né? O que aconteceu? O quando, que é de tempo, né? É a data. O donde, que é o lugar onde ocorreu o fato. O como, que é o modo, as circunstâncias que estão por trás dos fatos. E o porquê, que são as causas, tá? Então, galerinha, vamos colocar aqui, né? Nós temos uma notícia, atividadezinha prática aqui. Vamos colocar, né? Vamos delimitar aí o que que cada setazinha dessa é, né? Cada parte da notícia é. Então, nós temos aquele nome lá, noticieira escolar, né? Destacada em letra maior, né? Ele é o nosso o quê? Nome do periódico, né? Na verdade, ali, ele funcionaria como epígrafe, né? Ele é o nome do jornal, né? Noticiário escolar. É assim que nós temos os jornais daqui do Acre também. Aí começamos a notícia, né? Aquele nome, No Evos Globo e Nele Festival Internacional de Globo, destacada em letra maior, é o nosso título, né? E aí, depois, abaixo, nós temos o texto, né? E esse texto ali, né? Perdão, aqui nós estamos pelo outro lado agora, aqui, né? Abaixo do noticiário escolar, nós temos a nossa fecha, que é a data, né? Que data foi postada a notícia, tá? Depois ali, nós temos o quê? A imagem, né? Aquilo que ilustra a notícia. Posteriormente, nós temos o pé de foto, que é o que fala da foto, né? Da onde foi retirada e tudo mais, tá? E por último ali, temos a informação em si, né? Que é a notícia. Então, chegamos ao final, galera, de mais uma aula, né? Não esqueçam sempre que for possível acessar a plataforma Eduque, né? Conferir, rever as aulas, tá? Sem bazar e fazer leituras adicionais. Adiós! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho